Eu não estou preparado para o que está por vir, mas honestamente não dá pra ficar preparado para o que está por vir, porque a fase que nós iremos fazer aqui é essencialmente o equivalente desse jogo de Altitude Limits, e... ok, vamos simplesmente ver como é que isso aqui vai ser. Talvez, talvez, isso aqui não seja completamente a pior coisa do mundo, mas... Yeah, uma coisa que eu realmente me lembro de ser notável sobre essa fase é que eu vou ter que farmar ela diversas vezes, se eu não me engano. Simplesmente... Oh yeah! Essa gimmick absolutamente terrível existe. Eu tinha me esquecido disso, porque é uma gimmick completa... Peraí, o quê? Eu estou tão completamente confuso com o que aconteceu ali. Vocês não têm nem ideia. Eu... Tipo, não tinha? Yeah! Eu utilizei o Boost e o Boost cancelou completamente o Dashpad. Isso definitivamente é algo que me deixa realmente confuso. Ok! Oh, a propósito, vocês perceberam? Tem lugares aqui onde tem fogo, e a Blaze consegue passar incólume pelo fogo, enquanto o Sonic não consegue. Yeah! Esse jogo realmente, de fato, às vezes, faz algumas coisas que geram algumas diferenças entre o Sonic e a Blaze. É realmente notável, sem dúvida alguma, mas... Oh yeah, aquilo aconteceu. Ok. Felizmente, o balão reapareceu ali a tempo, e a gente segue em frente. Eu acho que, do ponto de vista de estética, isso aqui é um pouquinho baseado em Chaos Angel de Sonic Advance 3, mas não tenho muitas afirmações a dizer sobre isso. Eu sou até surpreso que eu não morri até agora, e eu sei completamente que eu estou tentando... Ahn... Ok! Eu consegui uma vida ali, eu consegui duas vidas ali, e aqui nós tivemos uma gimmick completamente repleta de propósito. Olha, quer saber? Tá mais fácil entender aquele balão aqui, jogando no computador, do que no DS, devido ao tamanho da tela. E isso é bom! Mas... E essa fase também é bem longa, na verdade. Eu não me lembro exatamente o quão... Oh! Pera aí, o que é isso? Oh, a gente simplesmente vai pra trás. Uau! Gimmick onde você vai pra trás da tela antes de Metallic Madness de Sonic Mania? Meu Deus! Eu não conscientemente pulei ali. Eu acho que eu não preciso nem dizer isso, mas o jogo simplesmente disse... Oh yeah! Dane-se! Ahn... Quer saber? Eu estava correto sobre essa fase aqui. A gente ainda não viu o pior. Só que a Sub-Saint é uma parte da fase onde a gente segura pra frente e nada acontece. Qual era o propósito daquilo? Nenhum. E é ali, tipo... Não aparece rápido o suficiente o que deveria acontecer ali. Ah, tanto faz. Tanto faz. Ai, tem tanta morte instantânea desnecessária ali. Essa fase não é a melhor do mundo. E... Oh, droga! Eu queria ver que tipo de matéria-prima a gente iria conseguir ali, mas tudo bem. Isso simplesmente não é mais relevante. Vamos seguir em frente aqui. Eu vagamente me lembro do Act 2 ser muito pior do que o Act 1. Vamos ver se isso é realmente verdade ou não. A propósito, esses loops aqui honestamente me lembram, sei lá, uma maneira de cortar vegetais, etc. Meio que dá a sensação que você está ok. Dá uma sensação que você está correndo por tirinhas de abobrinha que foram esticadas ali. Se bem que, é claro, naturalmente a abobrinha não teria tanta integridade estrutural, mas tudo bem. Olha, quer saber? Esse negócio ali em cima, aquele mini desafio, foi meio legalzinho de se fazer. Eu acho que era só para segurar para a direita ali, mas... Não! Eu queria ir para cima. Bom, eu queria. De fato, isso está no passado. Ok, eu já tinha esquecido completamente o que os diamantes significavam ali, mas eu consegui lidar com aquilo rapidamente. Ok, agora a gente está bem na frente da tela, tendo zero chance de reagir ao que aparece na nossa frente. O que não tem problema, porque não aparece nada na nossa frente. Isso aqui é só para dizer... Olha só... Exceto pela parte na qual apareceu coisas na nossa frente. Ah, isso é estúpido. Isso é profundamente idiota. Mas... Está ok, a gente não morreu até agora, apesar de tudo. Ei, me dê esses pontos. Deixa eu pegar o busco. Ok, agora a gente vai novamente para a zona do puro e completo filler. E agora... Ih, tem momentos que parece que você deveria poder fazer cambalhotas e você não faz. E é esquisito. É esquisito não poder fazer cambalhotas e manobras quando parece que você realmente deveria. Mas, ok, e agora essa parte é o motivo de você utilizar a Blaze. Porque vocês estão vendo o quão preciso isso aqui é extremamente. E... Ah, isso é realmente terrível. Porque você tem que... Isso não precisava ser como isso aqui é. Absolutamente terrível. Tipo, dá para você sair acabando aos poucos com os inimigos ali, mas... Isso não deixa isso aqui muito menos terrível. Se eu não me engano vai ter um outro... Ah, qual é? Eu podia ter seguido pelo caminho de cima ali, mas eu perdi a oportunidade. Faria uma quantidade significativa. Quer saber? Eu acho que o Rank não realmente te... E agora tem morte instantânea. Os designers da Jimps, que nem aquele meme do cientista no laboratório com conta-gotas criando simplesmente a pior coisa possivelmente imaginável do nada. Será que eles, tipo, tinham telonas gigantes também? Senhor! Vocês viram aquilo? Aquilo foi horrível. Mas a gente seguiu em frente. Quer saber? Morrendo duas vezes somente aqui foi bem tranquilo comparado à primeira vez que eu fiz isso aqui. Rank C, mas eu não estou nem aí. Sim, eu estou. Porque o Rank afeta mesmo tudo. Oh, e agora nós temos um chefe estilo Sonic Unleashed. O que é notável. Também é notável o fato disso aqui não ser algo que você controla utilizando a tela de toque. O que é esquisito. Sem dúvida alguma. Olha, eu tenho que saltar no inimigo. Isso faz você ir pra lá pra cima. Tipo, isso aqui funciona realmente bem aqui. Eu acho que isso deveria ter... Não, o motivo disso aqui não ter boost é simplesmente... Pera aí, o quê? Eu estou confuso. Propósito aqui é vagamente inspirado no... Egg Viper. O que é algo, sendo que eu vou de algum modo. Ok. Meu, por que você só pode fazer uma pancada? Oh, eu acho que eu sei o que eu estou fazendo de errado aqui. Ok, tu... O que é você? Ok, um robô ordinário. Eu pensei que aquele robô fosse fazer algo diferente ali, mas não foi o caso, infelizmente. Ok, vamos cair aqui e atacar agora. Meu! O que é pra eu fazer nessa situação? Isso simplesmente é um chefe que está sendo super lento. E eu acredito que deve existir uma maneira de eu acabar com esse chefe mais rapidamente. Ok. Dessa maneira. Exceto que... Hum... Oh, ok. Dá pra utilizar a flutuada da... Pera aí. O que era pra eu ter feito ali pra desviar? Eu não tenho certeza. Eu realmente não tenho certeza. Hum... Oi, agora ele está me bloqueando. Ei, pare com isso. Ok, agora eu vou simplesmente ver se eu consigo ficar em cima dele. Ah! Meu, você simplesmente sai... Quicando de maneiras extremamente imprevisíveis ali. Eu não realmente entendo de modo algum. Eu acho que era pra eu ter simplesmente pulado quando tinha aquele ataque horizontal ali, mas tudo... Tudo bem. Isso aqui é divertido. Seria mais legal... Oh, não! Seria mais legal, é claro, se eu encontrasse uma maneira de obliterar o chefe. Hum, quer saber? Eu acho que em speedruns deve existir alguma técnica pra fazer isso funcionar melhor, mas... Ok. É só pular. É só pular. Não tem dificuldade nenhuma real ali. Ok, eu percebi que a Blaze estava tentando fa... Uou. Aquilo... Conta como uma mola. Eu não tinha realmente entendido isso, mas é isso que está acontecendo ali. Pera aí. Se esse é o caso, talvez eu tenha um certo entendimento melhor do que fazer aqui. Ok. Cadê eu? Aqui. Literalmente perdi a Blaze ali no meio do nada, sem saber o que fazer. Me pergunto se é uma boa ideia tentar atingir o chefe ali, se aquilo é uma oportunidade secretamente ou não. Mas, quer saber? Eu não estou tão curioso assim, afinal. E é isso... Não é exatamente o chefe mais... Ah! Ok. Eu consegui me jogar de volta ali pra cima. Oh! Olha só pra isso! Olha só pra... Eu entendi. Agora eu entendi o que fazer. Demorou um pouquinho de tempo pra entender o que eu deveria fazer. Mas, é... Tudo funciona aqui como molas e a Blaze pode simplesmente constantemente ficar voltando. Ok. Ok. Isso é uma maneira super... Eu gosto desse chefe tremendamente agora. Isso é algo que eu não tinha nem entendido quando eu joguei o jogo da primeira vez, eu acho. Mas, é o que é isso? Isso é legal. Agora, ele desce tremendo feito um inseto e eu sou atingido de uma maneira extremamente frustrante. Não, não é extremamente frustrante. Não exagera. Ah! Eu estou conseguindo um monte de C aqui. Isso é inaceitável. Porque eu vou precisar de mais ouro? Eu simplesmente não consegui o suficiente. Mas, ei, olha o monumento com as coisas e etc. Que tem algo a ver com as ajotas de pedra que a gente encontrou por aqui. E a Blaze diz que os piratas vão destruir o mundo. Ok. Vá para o norte e a gente chega para lá. Ok. Certo. E a entrada está no mar. Debaixo d'água. E a gente vai precisar de ouro e a gente vai precisar de coisas mais. Ok. Agora, indo para cá e... Ok. Fazendo uma cutscene. Não aconteceu. Ah, o que está acontecendo? É um terremoto? Ah! A coisa mais inteligente não seria sair. Quer saber? Tanto faz. Um terremoto aconteceu e... E, aparentemente, eles não acontecem por essas partes. O que parece algo absurdo, insano, considerando que nós estamos num arquipélago? Quer saber? Eu não vou questionar a lógica, mas, enfim. Ah, e é o McGuffin desse jogo, né? O McGuffin que tem poder sobre a atividade geológica do planeta. O que é extremamente absurdo, mas, enfim. O objetivo é que coisas poderiam ser feitas... Tem uma maneira de utilizar terremotos de uma maneira útil, como a minha... Quer saber? Planos de Eggman. Vamos ignorar isso. Ok? Pode construir o submarino. Tails. Eu vou precisar de um azul, um ferro, um verde, um bronze, dois vermelhos, dois prata, cinco... Ah, e cinco ouro. Ok, quer saber? Eu imaginei muito pior. Ah, enfim. Eu acredito que o que eu tenho que fazer aqui é simplesmente liberar mais missões de Soul Emerald. Ok? Eu encontrei os... Ah, meu Deus. Missão. Ok? E ele não dá mais... Ah, o jogo realmente quer que a gente vá coletando as Soul Emeralds individualmente aqui, na verdade. Ok, tudo bem. Ok, Ghost Crack. Simplesmente foi colocado tão pouco esforço nesse negócio de coletar as Esmeraldas, que chega a ser algo deprimente. Tipo, isso é um filler tão profundamente redundante que... Honestamente, mesmo dentro da franquia Sonic, isso chega a ser impressionante. Ok, agora eu sei o que acontece quando você é atingido pela tinta. Definitivamente não é tão interessante quanto eu imaginava. A propósito... Eu não me lembro de ter visto a animação do chefe ficar bravo ali. Mas ok, agora eu vi certamente algo ok. Atingi tudo. E pimba, e pimba, e pimba. E apesar disso aqui ser, tipo, uma maneira divertida de fazer esses chefes e eles serem bons, ainda tem um pouquinho de tempo demais entre cada uma das fases na qual você tem que ficar esperando o ponto fraco aparecer. Tipo, olha só, vocês viram a quantidade de tempo morto ali que poderia ser utilizado para, sei lá, os tentáculos começarem a tentar te esmagar? Essas mini-otimizações que tornariam isso aqui um chefe melhor. Mas agora eu tô começando a ficar em dúvida. Será que... Oh, ok, é assim que aquele ataque funciona. Será que na verdade... Uau, foi atingido? Sério? Será que na verdade... Aquilo é um tempo de loading entre os ataques do chefe? Tipo, só porque isso aqui é um jogo de cartucho não significa que loading não é uma coisa que acontece. Tipo, loading não é essencialmente um sério problema em Pokémon, pra falar a verdade, no Nintendo DS. Nessa era eu vagamente me lembro... Não, acho que eu tô especificamente pensando na quarta geração, mas ok. Meu, só foram três Soul Emeralds. Isso continua sendo tão profundamente Mega Filler. Ah, minha nossa! Mais uma Soul Emeralds foi recuperada. E ela foi machucada e... Ok, é tão esquisito! Demora tanto pra você conseguir a Soul Emeralds nesse jogo. E a gente já tá basicamente no fim. Quer saber? Tanto faz. Está na hora da gente ir pro Stage Select. Porque está na hora da gente voltar para Sky Babylon aqui. Ah, absolutamente terrível. Vamos na primeira fase aqui. E se tudo der certo, eu não vou morrer dessa vez. E vai ser incrível. E eu vou conseguir ouro. Mas o ouro provavelmente não vai ser o suficiente pra fazer o que eu quero. Simplesmente, essa é a realidade e paciência. Não, não me lembro como eu acabei morrendo a propósito. Provavelmente foi alguma coisa bem idiota. Mas ok. A gente simplesmente faz isso e... Ok. Tá dando certo. Eu acho que deve ter alguns atalhos absurdos que você consegue fazer de propósito com a Blaze. O problema é que... Por mais que teoricamente você possa fazer os atalhos absurdos... Você simplesmente não vê o suficiente do mundo para poder fazer isso propostalmente. Isso é coisa que requer memorização mais do que qualquer outra coisa. E isso é uma pena. Oh, aconteceu de novo. Meu, qual é? Eu estou perdendo tempo. Tempo que poderia muito bem se transformar em mais matéria-prima para veículos. Ok. Me pergunto se depois de eu terminar essa fase mais uma Soul Emerald vai surgir. Quer saber? Tanto faz. Ok. Eu acho que aquilo foi melhor do que... Oh, qual é? Por que simplesmente sem boost nenhum? Eu sei, mas eu me recuperei o suficiente aqui. Como chegar ali pelo caminho de cima? Tá aí um mistério para todos. Eu não sei nem o que falar ali. Ali é tipo o momento exato no qual você não deveria morrer em circunstância alguma, mas não. Eles colocaram um laser da morte ali só para garantir que você não ia conseguir se recuperar ali. E mesmo sabendo que, quer saber, tanto faz. Eu só fiquei completamente boquiaberto com o que aconteceu ali. Sério? Sério? Aquilo é morte? Aquilo era morte. Qual mente genial decidiu aquilo? Evidentemente, eu digo sacasticamente genial ali, mas mesmo assim... Ah, tem um monte de momentos aqui onde, sei lá, o boost tem um falso início que é realmente esquisito, mas tá ok, eu acho. Não, só vou conseguir pegar um material aqui, não é? Isso aí, basicamente... Oh, isso aqui foi um rank A, apesar de eu ter morrido. Eu tô surpreso. Ok, aquilo foi 3. Eu sei que essa aqui é a fase que eu devo ficar farmando para seguir em frente. Ok, então deixa a gente cair fora daqui. Ei, Tails! Eu consigo construir um submarino agora. Por eu, quero dizer você. Ok, você não precisa dizer tudo o que a gente precisa mais. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Todo mundo... Peraí, tem literalmente um vulcão aqui na ilha. Como assim terremotos são? Quer saber? Normalmente, não deveria reclamar. O Deep Typhoon foi completado. E agora nós temos a última música aqui. Vamos lá. Ou não antes de uma cutscene, é claro. E é, o Deep Typhoon foi construído. Incrível o submarino. E ele pode flutuar também. Uau. Todos os submarinos precisam flutuar. Senão, não seria um submarino. Seria simplesmente... Um náufrago. Mas tudo bem. Um náufrágil. O náufrago é quem quer saber tanto faz. Ok. Aqui é realmente o lugar mais próximo. Ah, vamos nós. Acho que isso não foi bom o suficiente. Peraí. Deixa eu fazer isso aqui, então. Peraí. Por que isso aqui é tão longe? Não tem nada mais próximo, não? Isso parece esquisito. Peraí. Dá pra eu... Não. Não dá pra desenhar pra ir por causa que... Ah, nesse navio não dá. Peraí. Ok. Dá pra eu desenhar uma linha bem mais reta do que eu imaginava. Ok. Vamos lá. Deep Typhoon. Ei, lembra quando eu tinha feito um comentário sobre Elite Beat Agents no passado? Pois é, lembra? Lembra disso? Porque é exatamente o que isso aqui é. É horrível. Ok. Ok. Aparentemente aquilo foi... Ok. Talvez seja menos mal aqui no computador. Mas tipo... Uma coisa que eu vi é que isso aqui fica bem absurdo, bem rápido. Muito mais rápido do que você imaginaria. Ok. Você tem que simplesmente esperar um pouco... Ok. E agora... E agora já está confuso e... Oh! Isso foi bem rápido, pra falar a verdade. Ok. Menos mal. Ah, não dá mais pra seguir em frente. Peraí. Oh. Yeah, isso foi rápido, de fato. Quer saber? Vamos pra cá. Vamos ver o que raios a gente encontra ali. Peraí, o quê? Sim. Eu estou um pouquinho confuso. Eu acho que eu já encontrei todos os pontos ali que eu deveria ter encontrado. Mas sei lá. Eu acho que o Deep Typhoon a partir daqui não... Peraí. Yeah, ok. Eu absolutamente entendi o que era pra gente fazer ali. Do que vocês estão falando? Ah! Ah! Ok. Beleza. Agora vocês... Ahá! E eu encontro uma ilha escondida aqui. Ok. Legal. Sem dúvida alguma. Subterrânea, especificamente. O que é interessante. Ok. Ilha 14. Acredito que essa ainda não é a última. Pra falar a verdade, eu acho que a gente já descobriu a Ilha 15. Mas... Ahm... Isso aqui é outro remake de... Fase do Sonic Rush. Yeah. É o que parece aqui para mim. Eu realmente gostaria de um Sonic Rush Adventure widescreen. Isso seria um auxílio tão grande. Aqui. Não consegui... Level Design! Ah! Absolutamente intuitivo e fantástico e normal e etc. Aqui. Simplesmente tremendo. Ok. Tá ok. Tá ok. Apesar de tudo, deixa simplesmente sair flutuando por aqui. E a 2 pode pular grandes partes aqui de uma maneira super útil. Mas... Ok. Você tem que ir devagar aqui por algum motivo. Ahm... Meu, esse jogo... O maior problema... Dos jogos tipo Sonic Rush é simplesmente a completa falta de telegrafar. Ahm... Oh, ranquece. Legal. Pena que não te dá nada de útil ali. Ok. Ok. Não sério. Onde aqui eu tenho que utilizar para partir com o Deep Typhoon para chegar onde eu preciso chegar? Ok. Tem... Por que eu tô tão absurdamente a sul? Ok. Ou dá pra tirar o zoom bastante. Mas... Ou talvez a partir daqui. Não. Parece que não tem nenhum ponto de partida melhor. O que é esquisito. Muito, muito esquisito. Mas... Ok. Então vamos simplesmente seguir aqui lateralmente. Sem encostar em nada. Espero que o jogo considere isso o suficiente. Se não, eu não sei exatamente o que fazer. Mas... Oh, nossa. Ok. Por favor, não bata em nada. Isso seria realmente terrível. Mas... Ok. Eu me lembro que já teve uns momentos onde... Ok. Isso é simplesmente um tubarão. Não é nem um robô. Ok. Peraí. Como assim, Miss? Eu discordo completamente. Ok. Isso já... Absurda... Já tá absurdo. Já tá absurdo. Já tá absurdo. Eu posso acabar morrendo se eu não tiver cuidado. Eu simplesmente não fui feito para esse tipo de coisa. De modo algum. Tipo... Isso aqui... Isso aqui... É... Sei lá. Parece que tem... Uns problemas de visualização que não existem... Sei lá. Algo como Final Fantasy ter apre... Olha para o que está acontecendo aqui. Ah, meu Deus. Ei, a gente chegou. Incrível. É uma entrada subterrânea. Deixa a gente retornar. Deixa aquilo para depois. Neste exato momento. Peraí. Vamos utilizar o Deep Typhoon para encontrar uma ilha que eu acho que existe ali embaixo. E é aqui. Eu acho que isso não vai ser realmente o Johnny nem nada. Mas, tipo... Isso fica tão completamente fora de controle tão rápido. É simplesmente informação demais. Rápido demais. E não há muito o que fazer sobre isso. Especialmente com os efeitos de tipo... Dos anéis que você está apertando. Todos os great e etc. Oh, isso aqui é um desafio contra um Johnny. Ok, tudo bem. Vamos ver se isso é vencível no momento. Ou se isso é algo que potencialmente pode ser a pior coisa do mundo. Peraí. Esse aqui é o extremamente absurdo. E isso aqui é o extremamente absurdo. Que, tipo... Uh-oh. Ok. Eu estava confuso ali sobre algumas das corridas contra o Johnny. Mas, não. Essa aqui é a pior corrida de todas. Que eu tenho, tipo, zero chance de vencer. Ok. Eu compreendo. Olha para isso. Eu não acho que so. Ok. Cala a boca. Johnny também. Que está basicamente dizendo... Olha para isso o tempo inteiro. Só que o Sonic está demais para trás. Para realmente fazer alguma coisa. Será que guardar o boost para o final é algo... Possível? Ok. Talvez. Será que tem alguns desses que ficam mais difíceis se você melhorar o seu Jet Ski? Isso pode ser possível, agora que eu estou pensando. O problema aqui é que, tipo... É difícil você conseguir pontos suficientes. Ok. Ok. Aqui você tem que utilizar o boost ou o DZR pelo lado. É a única coisa que você pode realmente fazer ali. E o boost consome um monte ali. Ah, não. Isso... Isso não é possível. Vamos retornar e... Yeah. Eu acho que está bom. No próximo episódio a gente vai fazer a última fase do jogo. E se eu não me engano, ela é bem menos pior do que Sky Babylon, o que é estranho.